Olá a todos que acompanham a nossa programação da TV Castilhanã. Hoje a nossa equipe de reportagem foi acionada aqui na Ponte do Bosque, não para falar do assunto da ponte que vocês sabem que está sendo concretizada, já está quase chegando a finalização desse projeto e muito importante, que está trazendo mais qualidade de vida aos moradores aqui da área. Hoje a nossa equipe foi chamada para falar de uma situação que é um pouco até inusitada. É sobre uma residência que está ameaçando cair, ela está ali na frente mais daquela casa rosa, vocês vão perceber daqui a pouquinho nas imagens que a casa está ameaçando a tombar. E por isso a Defesa Civil foi acionada e já está aqui no local para tomar as cabíveis providências sobre esse caso. A gente vai falar aqui agora com o Anderson, ele que é coordenador da Defesa Civil, e vai falar um pouquinho sobre esse caso para você. Vem comigo, Lucas. Olha só, o Anderson já está fazendo o trabalho dele aqui, tirando as fotos, e também já colocou a placa de interdição. A casa já está interditada, mas quem vai falar com a gente um pouco mais sobre essa situação é o coordenador da Defesa Civil, que já está aqui no local. Boa tarde, Anderson. Fala para a gente sobre a situação desta casa que fica localizada aqui na Ponte do Bosque. Boa tarde a todos. Recebemos reclamações da comunidade, que foi até a sede da Defesa Civil Municipal do município, relatar a situação dessa residência, que está, podemos verificar, foi feito agora o registro fotográfico, o qual a gente vai fazer as situações referentes à questão do risco, que é a visita técnica que a gente faz, onde a gente pode constatar o risco para as casas vizinhas, que ela está inclinada, ela está riando. Nesse sentido, a gente precisa entrar em contato urgente com os proprietários da mesma, com urgência, pois essa residência vai riar a qualquer momento, e o risco é muito grande para os moradores que moram aqui em redor da mesma. Tivemos aqui fazendo agora uma conversa com alguns moradores, e eles estão muito preocupados com essa situação, e a gente precisa, urgente, entrar em contato com os mesmos. Qualquer coisa, o nosso contato da Defesa Civil é o 985-4097-70, 24 horas, entre em contato, ou então pode ir diretamente na sede da Defesa Civil, que funciona na Rua de Vivência, antiga sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ao lado da residência do nosso saudoso Pedro Barbosa. E Anderson, nesse primeiro momento, você veio até o local, a gente já vê a placa de interdição, a casa já está interditada, o segundo passo é entrar em contato com a proprietária, e após isso, qual será o terceiro passo? O terceiro passo, justamente, é dado pela própria dona ou dono, onde os mesmos terão que fazer a demolição na caráter de urgência, porque caso do contrário, o problema deve se agravar ainda mais. Anderson, eu vou te convidar para a gente seguir um pouco mais aqui dentro, entrar aqui, olha, para mostrar um pouquinho mais para o pessoal de casa, como é que está a situação, olha, a casa já está, afundou bastante, a janela a gente já vê que está na altura da ponte, não é verdade? Exatamente. Ela cedeu bastante, e a tendência dela ceder ainda mais, devido à questão que ela fica numa beira, na beira da praia, e nesse contexto ela vai cedendo, como os esteios estão na questão da areia, então ela vai só cedendo, conforme a água vai batendo, ela vai cedendo até Deus o livre guarde acontecer algo de pior. E a Defesa Civil está aqui justamente para evitar esse problema maior que possa ser a vida de pessoas inocentes. Esse é o papel da Defesa Civil, evitar acidentes, e vocês foram acionados por moradores, estão aqui fazendo o papel de vocês. Exatamente. A Defesa Civil, um dos papéis principais dela é a preservação da vida, e como tal, estamos aqui hoje fazendo esse trabalho, essa visita técnica, para que a gente possa, o quanto antes, resolver esse problema por bem de todos. Obrigada, Anderson, pelas suas informações. A gente vai seguir aqui para mostrar um pouco mais, o pessoal de casa, a situação dessa casa. Olha só, Lucas, pode mostrar aqui para a gente? A janela já está bem abaixo, já que é a margem da ponte, a ponte está mais alta, já que é a janela. A gente vai aqui na parte de trás mostrar também um pouquinho mais sobre a situação, essa casa está cedendo mesmo, a gente é visível, é notório que essa casa está afundando, e o risco é iminente para os moradores aqui da área. A gente segue, então, com a nossa programação e espera logo que essa casa seja demolida e o dono seja identificado e procure a Defesa Civil para solucionar logo essa situação.